Esse vídeo cara, esse vídeo cara é esperado nesse canal aqui, que é o canal de terror, eu adoro esse canal, esse canal é muito bom. Primeiro do Brasil falar sobre o Siren Head vermelho, eu decidi falar, o Siren Head normal, cara, ele faz um som, que é esse daqui. Mas bom, o Siren Head vermelho, o som dele é meio abafado, porque ele está morrendo. A forma dele viver, é... Quando saiu dos humanos, e ele suga pela cabeça. E ele suga tudo, ele não deixa nada, só o resto do corpo. Bom cara, por onde o Siren Head vermelho passa, começa uma chuva de sangue. Bom cara, ele tem que fazer isso todo dia, senão ele vai morrer. Ele gosta de capturar pessoas que andam pela floresta, pessoas desavisadas. Agora o Siren Head, cara, é muito mais árduo de cor que o outro, cara. Ele confunde os seres humanos no dia, cara. Ele sai na porrada. Agora eu vou mostrar umas fotos dele. Cara, espero que vocês tenham gostado, cara, se a gente fez sobre o Siren Head vermelho. E bom cara, tem um Siren Head, tem um Black Siren Head. E eu quero fazer vídeos caros sobre eles, mais naturalmente aqui no canal. E é isso, velho. Tchau.